Eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso, cara. Agora é aquela hora que eu vou invocar toda a energia de Time Lord, dos Senhores do Tempo, da Tardis e de Gallifrey aqui, meus amigos. Pra abrir esse cristal que vai zoar tudo aqui. Eu tô sentindo que vai vir um Hulk. Não sei, eu tô sentindo um Hulk. Mensagem pra caralho, tá? Engraçado, eu tô mandando mensagem, mas aqui não tá aparecendo nada. Vamos lá. Vamos lá. O novo sete estrelas da conta. Esse dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui, ó. Então, aqui embaixo estão os que eu quero, né? Lembrando, esses aqui seriam excelentes, seriam maravilhosos. Eu ia ficar muito feliz. Rodou. A única coisa que eu não quero é despertar o Falcão, cara. Porque eu quero um sete estrelas novo, né? Pô, essa América Chaves aí ia ser interessante também. Vou bater. Vou bater. Vou bater. Foi! Novo sete estrelas. Puta, eu sabia! Puta, eu falei! Eu falei pra vocês pra caralho! Eu falei pra vocês pra caralho ontem! Eu sabia! Mano! Eu sabia! Eu sabia! Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu só tô me sentindo um pouco idiota. Eu tava fazendo semana passada a missão de evento, pra conseguir os fragmentos aqui, evento mensal e tal, né? E aí eu não sabia usar amantes. Eu tinha ela aqui R2 e não sabia usar. O que que eu fiz? Falei, não, eu vou aprender a usar. E aí eu me empolguei, aprendi a usar amantes, gostei tanto. Ela é complicadinha, tá? Ainda não sei usar ela maravilhosamente bem. Vamos testar ela aqui agora. Cara, que bizarro! Ela sem upar, ela tem um prestígio maior do que a minha upada. Surreal. E aí o que que eu fiz? Eu botei ela R3. Ela tá R3, cara. E aí eu pensei, putz, ela tá no cristal de sete estrelas. Eu posso pegar ela e aí eu fiz besteira, gastei recurso aqui. E deu exatamente isso. É a vida, né, galera? 47 mil de vida. 6.451 de ataque. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Bom, então, a rotação que eu tinha visto pra ela era o seguinte. Não é isso, não. Pera aí. Se o soldado ajudar também, ó. Terminei com leve. Aí tem a intimidação, bato na defesa. Soldado é traiçoeiro, bato mais na defesa. Bato mais na defesa. Já foram 15. E aí eu termino com médium. É, não funciona. Terminar com leve de novo. Eu tenho que reler as habilidades dela. Seria interessante até eu fazer um vídeo dela de como usar, hein. Querido, fecha a defesa, por favor, aí. Na moralzinha. Legal. Aí é tarde, né, o babacão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Eita, ei. Até me empolguei aqui. Ó, aí eu me empolguei. Perdi o controle porque eu me empolguei. Eita, eu me empolguei aqui. O que é isso? Isso aqui pra BG vai ser uma delícia. Mano. Agora eu tô jogando qualquer coisa, né? Tô fazendo qualquer merda aqui. Que isso? É esse dano todo sem... Mano, sem rotação, sem nada. Despertar aqui, duplicar seis estrelas e é isso. Vamos falando aí. O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer pra melhorar a rotação aqui dela? Aqui, eu tô com uma dúvida que é tipo... Beleza, vinte. Ah, qual é? Ah, qual é? Eu queria botar lá na parede pra ficar dando expand pesado. Eu tô fazendo de errado. Eu tô fazendo de errado. E aí, eu tô fazendo... Que isso? Eu tô fazendo de errado. Que coisa gostosa, cara. Eu tô com um problema pra ativar a debilitação. Pra eu conseguir fazer esse rolezinho dela de botar o rolê emocional. Ah, tá. Causou enfurecimento. Acabou. Acabou. É pegar o jeito, né? É aprimorar. Cara, tô bem feliz com o meu segundo sete estrelas. Bem feliz com o meu primeiro sete estrelas. Eu realmente não esperava essa sorte toda. Não é uma coisa que eu estou acostumado. Ter sorte não é muito comigo, não.